Eu não sei andar, tenho medo do cacete, mas eu gosto muito de estar nesse ambiente, vendo os pilotos pularem, escutando o ronco dos motores. Eu estou aqui na pista Calango Cego, em Itupeva, interior de São Paulo, para acompanhar o treino dos pilotos do Campeonato Paulista e Brasileiro do Motocross. Já cobri alguns treinos e etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross e aprendi que quanto mais versátil for o equipamento, mais chances você tem de pegar belas imagens. E isso é por conta de você ficar se movimentando o tempo todo, e estar leve facilita muito. E aí E aí E aí E aí Eu trouxe a minha Fujifilm X-H2S junto com a lente 18-120, ou seja, eu estou super versátil para produzir fotos e vídeo no dia de hoje. E eu vou compartilhar todas as configurações que eu fiz na câmera para não perder tempo durante os treinos. Eu deixei uma para foto e cinco diferentes configurações para vídeo, ou seja, quando eu precisar de uma determinada cena, é só virar o dial da câmera que eu já tenho ela preparada para aquilo que eu quero. Uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que eu cheguei antes aqui na pista. Como eu não conhecia, eu achei melhor eu chegar algumas horas antes dos pilotos para fazer um reconhecimento e descobrir quais são os melhores ângulos para que eu possa produzir as melhores fotos e os melhores vídeos. Então como é um treino, eu não me preocupo em perder alguns dos saltos dos pilotos. Eu não sei se você já fez ou faz fotografia de esporte, mas comenta aqui embaixo como é que você se prepara e qual o tipo de equipamento que você usa. Fotografia de esporte não é minha praia. Minha praia é fotografar produto, mas esse ambiente aqui, o ambiente que fica em torno disso tudo, o barulho das motos, os pilotos, o papo dos pilotos, a conversa que a gente tem entre um intervalo e outro dos treinos, é um ambiente onde eu me divirto bastante. Sobre as configurações que eu fiz na câmera, deixa eu te explicar cada uma delas. Nas configurações dessa câmera eu achei melhor trazer aqui para o estúdio para conversar com você e você poder me entender melhor aqui no ambiente de áudio controlado. Então como eu falei, eu tenho cinco configurações para vídeo e uma configuração para foto que eu vou te mostrar cada uma delas agora e te dizer o porquê de cada uma. Aqui a primeira é a de foto. A de foto eu coloquei no manual onde eu tenho toda a liberdade para poder trabalhar com a câmera quanto a ISO, velocidade e abertura sem criar nenhum conflito. Eu estou com ela também na velocidade mais alta de frames por segundo, que são os 40 frames por segundo que a X-H2S produz. O foco dela está em moto, já que eu estou em uma pista de motocross e isso é essencial para trabalhar num dia como esse. Na primeira opção de vídeo, que é a C1, eu tenho ela em 60 frames por segundo em 4K DCI. E por que esses 60 frames por segundo em 4K? Se eu quiser fazer uma pós, na pós fazer um slow motion, eu vou ter o áudio original daquela cena que eu gravei. Então aqui os 60 frames por segundo é simplesmente para eu fazer um slow motion e ter o áudio original da câmera que foi gravado naquele momento. A C2 eu tenho ela em 24 frames em 4K DCI e está gravando as cenas no seu tempo real. Eu não vou fazer um slow motion com essa de 24 frames, faço em 60 frames e da mesma forma que há 60 frames por segundo em 4K DCI, a 24 frames por segundo em 4K DCI também está com foco em moto. Então eu vou ter sempre a condição e a a sensibilidade da câmera para manter o foco na moto que eu estou filmando naquele momento. A próxima opção é a 6.2K em 24 frames por segundo que também está com foco em moto. Eu não sei se eu vou gravar em 6.2K porque isso daqui vai ser para uma necessidade muito grande. Se eu quiser algum detalhe maior de uma cena, se eu achar interessante eu vou gravar em 6.2K para trazer mais informação na hora que eu for exportar o vídeo em 4K. Então eu vou ter 6.2K sendo trabalhados numa imagem, numa timeline de 4K. Logicamente vou ter mais detalhes ali naquele frame que está sendo gravado em 6.2K. A próxima opção é o famoso 120 frames frames por segundo em 4K que a Fujifilm X2S faz. Aqui você vai dizer, você pode gravar em 60 frames por segundo e depois fazer um super slow. Ok, posso, mas ali eu vou utilizar simplesmente por conta de ter o áudio que eu posso usar o áudio original. Num caso como esse dos 120 frames por segundo eu não tenho o áudio original da câmera, mas eu já tenho um super slow sem precisar fazer uma pós, sem precisar editar isso daqui. Ele já está em 120 frames por segundo em uma timeline de 24 frames, né? Então ele já encaixa, se encaixa naturalmente ali. O que eu vou ter que fazer é colocar um áudio que vá trabalhar em cima disso, talvez um sound design ou mesmo um voiceover, eu falando daquele momento que eu tiver com essa imagem 120 frames por segundo em 4K. Minha próxima opção que é a C5, ela está em 24 frames por segundo em 4K DCI e essa opção eu deixei além daquela C2 que eu te mostrei, eu tenho mais essa opção porque ela está com foco em pessoa, ou seja, ela vai focar no meu rosto na hora que eu estiver falando. É essa a opção que eu estou usando para me gravar na pista de motocross. E assim, dessa forma, quando eu quiser gravar alguma coisa em 24, que vai ser alguma cena da moto, eu simplesmente coloco em C2. Se eu quiser me gravar falando, eu coloco em C5. E essas foram as opções que eu criei, que eu customizei aqui na câmera. Então ficou muito fácil porque eu simplesmente, girando o dial da câmera, eu tenho 5 opções de vídeo e uma de foto para ser trabalhada. Poderia colocar mais alguma de foto? Poderia. Eu tenho aqui mais os C6 que eu posso adicionar e colocar simplesmente para foto. Mas essas 5 opções já conseguem cobrir tudo que eu vou fazer no dia de hoje. E tudo que eu estou fazendo no dia de hoje. Em um dia como esse, você ter um equipamento versátil te dá a condição de você ter os melhores ângulos, os melhores enquadramentos. Além disso, você com equipamento leve, você tem a condição de se deslocar do ponto A para o ponto B com uma facilidade muito maior. Esse aqui foi um pouco da experiência de um dia de treino de motocross. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já curte e compartilha. Toda semana eu tenho vídeos novos aqui no canal. Então se você não é inscrito, já se inscreve agora e clica no alerta para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Aqui eu vou me divertir mais um pouco. Tchau, tchau.